E aí, Durumor aqui pelo próximo vídeo, estamos iniciando o episódio 6 dessa nova série aqui no canal e vamos novamente fazer essa corrida aqui que eu fiz no episódio 5, só que eu acabei perdendo ela no finalzinho, no finalzinho do episódio 5, eu acabei batendo e perdi a corrida, então vamos agora fazer de novo espero que agora eu consiga ganhar, olha os caras destruindo a finalização da pista, já passei, já peguei primeiro, hein dá licença, já peguei primeiro e colocaram aqui, caramba, eu já estou mais frenético, já estou pilotando melhor, caramba não dá pra pisar, o cara passou de novo, é bem complicado ganhar isso aqui não, não é fácil não, caramba estou em primeiro, mas aqui o segundo colocado está do meu lado, aqui está coladinho comigo, qualquer erro ele passa vou fazer a curva aqui na calma, então no episódio 5 eu fiz essa corrida, porém acabei perdendo ela no finalzinho e alguns pediram pra mim estar fazendo ela de novo, então vamos lá, vamos tentar ganhar agora tentar não, preciso ganhar essa corrida, o negócio é ganhar e deu, não tem outra alternativa olha o pessoal passando tudo aí, caramba, nossa, quem que botou esse carro aqui, sai daí o cara o que tinha que estar andando de carro aqui, olha só o que eu perdi de posição, estou em quinto e o primeiro está a 200 e poucos metros de distância, caramba, hein, me ferrei fazer a curva aqui por dentro na grama, sair da pista, nossa, reseta, 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 reseta vai lá, vai lá, vai lá, ah, estou em oitavo, que que é isso, hein, caramba, me ferrei vamos lá, mas estamos apenas no começo da corrida, são no total 20 checkpoints estou aí no checkpoint 5, então tem mais 15 checkpoints ainda tem muita corrida pela frente, dá pra alcançar ó, destruindo a cerca aqui da casa ah, caramba, que isso, os caras estão correndo muito bem ou eu estou correndo muito mal não sei, não sei dizer tá, eu preciso pegar posição, hein, eu estou muito mal, preciso pegar posição ah, esse carro está saindo muito de traseira ó, estou em quarto novamente, vamos alcançar o primeiro colocado pegar aqui a terceira posição, já era um abraço vou passar o segundão, falou, segundão, um abraço pra você também aí, primeirão, aí um abraço pra você ficou aí na poeira ficou pra trás, hein, já era, passei aqui agora tem que tomar muito cuidado que estamos andando a 330 km por hora então qualquer erro aqui já era, tá ligado, tem que tomar muito cuidado mesmo olha, olha só, caramba, vai bater, se vê um carro no sentido contrário me ferra, que isso, passei ali raspando o carro que loucura vamos reduzir, vamos reduzir, reduz, reduz, reduz nossa, e é complicado, quanto mais rápido você está andando mais difícil fica de dirigir o carro, sem dúvida nenhuma então, andar a 300 e poucos é complicado manter esse carro aqui na pista é muito complicado mesmo estamos andando a 320 a muita velocidade reduz aqui, fazer a curva na calma boa, boa curva, ficou legal vamos pisar de novo já passamos da metade da corrida ó, entramos no perímetro urbano da cidade é urbano com certeza da cidade tá, entramos aqui na cidade vamos pisar agora de novo agora os caras estão colando aqui em mim ah, estou escutando o ronco, cara estou escutando o ronco do, ó, o ronco ali, ó escutei o ronco, o cara me passou não gosto de escutar o ronco dos outros cara, eu escutei só o ronco do outro carro ali e o cara já estava me passando então eu vou poupar o nitro eu vou deixar economizando aqui o nitro caso ele vá me alcançar de novo eu meto o nitro e alcanço e passo ele e, caramba, que que é isso? nossa, velho, que loucura nossa, estou passando raspando os carros aqui momento de tensão total tensão total, tensão total, tensão total tensão total, muita tensão nossa, não estou acreditando nisso estou muito rápido nossa, o cidadão ali que é isso? vai, vai, nem vou usar nitro não vai, nitro agora vai com tudo, vai com tudo, moleque vai, queiminha vai, é lá primeiro colocado caramba, que tensão nesse final eu pensei que o cara fosse me alcançar estava escutando o ronco do carro dele aí próximo de mim mas está lá missão concluída foi difícil essa corrida eu considero bem difícil porque é muito complicado o cara pilotar um carro tão rápido assim no meio da cidade no caso, a quantidade de veículos que tinha para desviar caramba, foi difícil mas está lá finalizamos a corrida deu aí 19 mil pontos caramba, que corrida boa e vamos voltar ao modo livre agora foi difícil essa corrida mas valeu a pena e aí, temos o que para fazer aonde? tem alguma coisa aqui próximo de mim? tem um aeroporto o que eu faço no aeroporto? o aeroporto de Chicago vamos aqui eu não posso fazer viagem rápido posso definir ponto de rota não, eu queria fazer a próxima missão onde é que está a próxima missão para a gente estar fazendo essa aqui? não, teste de habilidade não, já fiz isso não sei nem porque fica aparecendo aqui ainda o que temos aqui para fazer? tem esse radar o que é esse radar piscando aqui que eu não sei bom, cadê a próxima missão para a gente estar fazendo? bom, eu não sei não sei porque aqui tem uma missão aqui o que é isso aqui? a fuga a fuga eu já fiz deixa eu dar um zoom aqui no mapa aparece alguma coisa? não aparece nada o que tem aqui? teste de habilidade eu não quero fazer teste de habilidade eu quero fazer as missões principais do jogo onde é que está? bom, sei lá os caras estão escondendo aqui, isso aqui isso aqui isso aqui eu já fiz também já fiz tá, vamos aqui nesse aeroporto só para a gente ver o que tem aqui vamos definir um ponto de rota vamos dar um rolezinho aqui por Chicago dar um rolezinho por dentro da cidade e vamos estar indo até o aeroporto só para ver o que tem ali e depois que eu configurei aqui os comandos novamente para quem não sabe no episódio 4 eu expliquei como você pode estar configurando novamente novamente não mas sim configurando corretamente os comandos aqui os controles aqui do jogo que deixa muito mais, muito mais legal de estar jogando depois que eu configurei corretamente no caso desabilitei algumas assistências mudei algumas outras configurações ficou muito mais legal de estar jogando isso aqui então eu recomendo estar dando uma conferida no episódio 4 olha só, tem poste no meio da rua caramba, quem que projetou esse negócio cheio de poste aqui no meio da rua olha só que maravilha opa, sei então, recomendo muito estar assistindo o episódio 4 dá para ir por aqui também que eu recomendo eu mostro como configurar isso vale tanto para PC que eu jogo no PC como também para consoles então, fica muito mais legal a física do carro a jogabilidade do carro fica muito melhor depois que você configura isso corretamente que o jogo vem de fábrica no caso, vem de você instala o jogo ele já vem configurado de uma maneira meio que não tão legal e você reconfigurando isso fica muito mais legal uma coisa simples porém, que dá uma grande diferença então, eu recomendo estar dando uma assistida no episódio 4 caso você ainda não tenha visto está bonita aqui a cidade e dá para ver que o mapa está muito mas muito grande mesmo tem muito o que explorar tem muita rua tem muita cidade tem muita rodovia está muito grandão olha só, quase bati ali vamos aqui estilo motoboy andando aqui pelo meio ah, batei nossa, bati quase quase, quase foi quase derrubar os cones aqui que eu sou vandalismo sou vandalismo eu sou vândalo é mais correto falar isso eu sou vândalo vandalismo não mas que tanta obra nessa cidade olha o cara passando por dentro olha o cara ah, bug do jogo olha só que maravilha o cara ali passando por dentro da obra ali e não derrubando os negócios mas que tanta obra que tem nessa cidade mas o que é isso? para que tanta obra? tem uma torre de rádio a gente pode estar encontrando esta torre por aqui onde é que está a torre? vamos dar uma olhada em volta está por aqui bom, quero encontrar dá para ver que tem um ícone piscando ali ao lado isso aqui é uma torre que fica aonde? deixa eu ir para cá olha, está pescando mais rápido olha aqui, está pescando em vermelho já cadê? cadê esta torre? eu já encontrei uma na outra cidade porém eu quero encontrar essa aqui também para ver o que vai acontecer mas aonde está eu não sei e para onde piscar não é para cá não é, para cá começa a piscar de novo tá, talvez seja para o outro lado aqui do aeroporto não, aqui já começa a piscar em laranja eu acho que o mais correto está piscando em vermelho então vamos voltar nessa região é aqui, isso aqui é uma torre? isso é um negócio de rádio? não, isso aqui não isso aqui é um estacionamento e nada de rádio aqui não acho que é nessa rua não tem nada aqui não é, então é no laranja é, pois é, a gente deve quando a gente está piscando laranja quando o ícone fica piscando laranja é porque a gente está se aproximando é isso? bom, não entendi ah, talvez seja vermelho laranja e verde vamos tentar vamos ver de novo talvez seja isso a indicação do ícone que quando começar a piscar verde talvez a gente esteja se aproximando então vamos para cá vamos ver exatamente aqui mesmo quando começar a ficar verde eu pensei que quando piscasse vermelho era que a gente estava se aproximando mas é verdade é quando pisca verde então cadê a torre? é aqui ela está piscando devagar é para cá caramba, coisa difícil de encontrar hein primeira vez que eu estou encontrando no caso eu já encontrei uma uma vez só que o jogo me disse onde é que estava no caso estava praticamente do meu lado essa aqui também está do meu lado só não sei qual lado está para cá não está está diminuindo caramba onde é que está essa torre caramba vamos para cá vou dar mais uma volta por aqui talvez eu esteja na frente do negócio e não esteja vendo ou eu no aeroporto não, não era no aeroporto é por aqui aqui pisca muito rapidão o ruim é que você não consegue virar a câmera nesse jogo olha só a câmera traz de volta o que que eu fiz? não só estou dando um rolezinho aqui não estou fazendo nada de errado só porque eu entrei num terreno que eu não sou dono os caras querem me prender agora vai se ferrar caramba tá eu não vou encontrar essa ah está aqui a torre olha só que maravilha como é que eu chego aqui está ali está ali a torre grandona está ali o rádio como que eu entro ali? tem alguma entrada por aqui? tem um portão aqui mas está fechado tá vou dar mais uma voltinha estou perdendo muito tempo nesse negócio mas alguma coisa legal eu acho que vai acontecer só falta eu aprender ah entendi 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 olha só olha só peraí peraí volta aqui uma rampa ali eu vi uma rampa quando eu entrei naquele terreno eu vi uma rampa a gente pode estar utilizando ela para chegar no outro lado se daqui é isso mesmo coisa da hora se for isso vai ser legal se for isso vai ser uma coisa muito legal vou fazer aqui tem que embalar tem que embalar o carro olha só que maravilha fui alcancei é, caí no outro lado beleza estou aqui dentro destruí o camaro peguei um caminhão aqui eu consigo sair daqui deixa eu sair dessa parte aqui estou alcançando vamos eita está bugando essa câmera tem empilhadeira quem colocou essa empilhadeira aqui para que fazer olha nossa essa câmera está está complicada caramba essa câmera fica virando lá no pronto que chato isso vamos para cá aqui cheguei 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 como é que eu vou sair daqui é um mistério mas cheguei aí olha só encontramos da hora da hora o aeroporto hein curti cheio dos aviões obviamente estação de dados achada maravilha e o que é esse monte de ícone pequeno aqui bom não sei vamos voltar e vamos continuar esse negócio ah já tem uma rampa para sair acho que eu estou sem velocidade vai sair em cima do telhado aqui ó beleza saí de boa maravilha vamos no aeroporto agora vamos ver o que vai acontecer o que a gente pode estar fazendo no aeroporto vamos ver entrar ah abrir o mapa de transporte é só isso a gente pode se teletransportar por aqui com esse negócio eu posso ir para outro lugar tipo para cá eu posso vir para cá tipo Las Vegas caramba que da hora tá vamos para Las Vegas vai não não posso vir para cá viajar eu posso caramba vamos para Las Vegas eu nem estou fazendo corrida hoje já fiz uma corrida já ganhei vamos dar um rolezinho de Camaro em Las Vegas hein o cara está ostentando muito aqui caramba que coisa da hora vamos ver se Las Vegas está bem feita vamos para a avenida principal dela é Las Vegas eu conheço mais ou menos por GTA San Andres tipo eu joguei muito GTA San Andres eu tenho decorado o mapa do GTA San Andres e no GTA San Andres tem a cidade de Las Venturas que é baseada em Las Vegas então o cara consegue se localizar mais ou menos como por exemplo aquela pirâmide ali que lá tem no GTA então essa aqui é a avenida principal eu acho que essa aqui é a avenida principal de Las Vegas acho que é hein pelos prédios que tem aqui vamos tentar encontrar a placa aquela bem vindo a Las Vegas aquela placa ela é épica demais é muito legal vamos tentar encontrá-la vamos lá vamos dar uma voltinha por aqui Las Vegas Strip opa opa deixa eu voltar aqui deixa eu fazer a volta me interessei com o negócio aqui deixa eu voltar vamos dar uma olhada onde é que fica não dá pra chegar não tá caramba tá da hora isso aqui dar rolezinho pro Las Vegas hein as missões pra fazer porém estão bloqueadas deve precisar de um nível um pouco maior pra tá fazendo mas vamos dar uma volta só por aqui essa aqui só no nível 86 não no nível 30 liberava ela tá cadê aquela plaquinha épica bem vindo a Las Vegas eu quero saber dela caramba essa avenida aqui é longa hein essa aqui é mesmo a avenida principal acho que é hein tomei em dúvida tá a plaquinha caramba não terminou a avenida ainda que é isso agora se terminou a avenida se não fica aqui fica no outro lado tá isso aqui acho que tem o fim da avenida o que que tem ali vamos naquele ícone ali tá muito longe desse ícone conhecendo Las Vegas hein coisa da hora tem o que que é isso aqui vendedor de carros vamos no vendedor de carros vamos comprar um carro novo definir o ponto de rota vamos lá vendedor de carros em Las Vegas hein os caras devem ter uns carrinhos da hora eu tenho no total nem sei quanto de dinheiro eu tenho quando eu chegar ali eu vejo mas eu tenho uma quantia uma quantia legal eu acho eu tenho aí 27 mil o que que eu compro com 27 mil vamos ver se tem algum carro legal pra gente tá comprando vamos ver vamos ver que carro da hora o cara tem aqui ó tem as caminhonete ali já vi caminhonete mas só tem caminhonete tem um carro popular ali atrás parece ser um carro popular tem aqui uma que que caminhonete é essa ah Dodge Ram hein Dodge Ram SRT10 hein caramba que mais temos aqui tem aqui uma Silverado caramba tem a Silverado que mais temos aqui pro outro lado é só dois não tem mais aqui ó tem ou tem um Z4 aqui esse carro aqui é muito da hora é pra dar rolê mesmo custa o que como é que é 103 mil caramba eu tenho 27 mil isso aqui é um Porsche não Ruff Ruff parece um Porsche isso aqui é um Porsche vai custa 495 Lamborghini Galardo caramba mais de meio milhão 567 mil que é isso a gente pode fazer um test driver vamos dar um rolê de Lamborghini em Las Vegas ha ha olha só quanta ostentação Lamborghini verde ainda coisa ostentation vamos dar um rolêzinho aqui vamos ver como é que é já que a gente não pode comprar vamos experimentar o carro dando uma acelerada louca não tem nitro não podemos usar o nitro é por dentro é bonito o ronco também é muito da hora caramba que drift lindo olha isso aqui é uma rua coberta nossa quanta coisa bonita em Las Vegas os cassinos tudo em cada esquina tem um cassino faz a curva muito perfeita faz uma curva driftando em breve eu compro uma dessas aqui aqui no jogo vai ser uma coisa muito legal fazer driftando de novo olha só tô aprendendo a fazer drift nesse jogo não não tô aprendendo nada fiz um 360 ó tô aprendendo a fazer drift aos pouquinhos tô aprendendo vamos pisar de novo vou cancelar o test driver vamos testar um outro carro que eu acho legal tá fazendo isso tá testando outros carros aqui no jogo pra ver como é que está a modelagem por dentro pra ver como é que está a distribuididade do carro a jogabilidade dele então vamos testar mais um vamos lá o que mais você tem aí cara tem a Lamborghini o que mais temos aqui tem uma Hummer é isso vamos testar mais um carro vamos testar a Porsche não vamos testar o Z4 também não testar a Silverado vai vamos fazer uma voltinha com a Silverado não, não quero comprar quero fazer um test driver isso vamos lá a caminhete da hora demais deixa eu parar aqui olha só o tamanho da caminhete a Silverado caramba é uma caminhete grandona pra caramba vamos dar um rolezinho com ela vamos dar uma testada vamos ver por dentro como é que está por dentro está bonito logo da Chevrolet ali rádio tudo muito bem feito muito bem modelado mas também já vou finalizando esse episódio por aqui dê seu like aí no vídeo se você não for inscrito aqui no canal inscreva-se para receber os próximos vídeos confira também na descrição a playlist aqui da série e confira os outros episódios nesse vídeo a gente só fez uma corrida na maioria dos vídeos eu faço duas corridas porém esse aqui só fez uma mas porém a gente deu um rolezinho em Las Vegas que é a ostentação total conhecemos outros carros também que foi legal então dê seu like aí no vídeo se você não estiver inscrito no canal inscreva-se muito obrigado por assistir e tchau e aí Amém.